Fala aí galerinha do YouTube com vocês, aqui é o Lucas Sejam Vindos a mais um vídeo E galera, eu queria ter capturado todos os Pokémons Eclipse pra gente fazer esse vídeo final Só que cara, eu acho que tem que ter alguma coisa diferente pra capturar os Pokémons Eclipse Porque eu tentei com Ultra Ball, os cara com vida no vermelho e não entrou, cara Eu fiquei um bom tempo tentando, mas aqui o vídeo vai estar saindo tarde E realmente não rolou, se você souber de algum jeito diferente pra capturar Pokémon Eclipse Por favor, coloque aqui embaixo nos comentários E pra isso a gente tá aqui na Rota 14, que é pra onde a gente precisa vir Para ir para a grande final E aqui a Valora vem falar com a gente Parabéns Valora, sou muito orgulhoso E me falou que podemos ir para Eclipse Square Que é onde é que vai rolar a grande final, né Entre todo mundo que ganhou o Round 8, né Enquanto isso a gente tem aqui umas batalhas para fazer Até lá E vamos fazendo essas batalhas aqui É o seguinte, cara, vem com o Legend aqui, eu vou dar um Sword Dance Aqui dá um Close Combat e já era, velho Close Combat e já era Beleza Top Tá, aqui a gente tem que vir com ele Ah, é pra baixo É pra baixo, é pra baixo Aqui tem uma escadinha Beleza Ah, vai me deixar, aí isso, deixa eu fugir Beleza Vamos por aqui, aqui vai ter uma batalha obrigatória Ali na frente temos uma poção aqui Eu vou de Shadow Sneak e eu vou no Slug Bomb Slug Bomb, né, bem melhor Tá, beleza, vem um Legend Vou usar aqui um Close Combat Beleza, deu boa E já era, beleza Ok, aqui, deixa eu aproveitar que a gente pegou esse Full Restore E já usar ele, né Opa Aí, beleza Eu tenho o Revive ainda? Devo ter, né Tenho Tá, beleza E Max Potion aqui, cura ele Beleza Aí vem aqui nos Pokémons E põe o Legend na frente, né, cara O nosso inicial aí é o melhor, né Sem sombra de dúvidas é o melhor Pokémon que a gente tem Então vambora Tá Rota 14 é o caminho Ah, nós viemos pra cá de novo Tá, peraí Nós viemos pra cá de novo, velho Não é pra cá que a gente tem que vir Com certeza não é pra cá, velho Tá, peraí Deixa eu descer aqui de novo Se escapamos daquela batalha lá Se escapamos dessa batalha aqui Beleza Tá, a gente vem pra cá Ah, eu acho que é aqui, ó O canal É aqui, ó É essa ponte aqui que a gente tem que passar Ela vai virar bem na hora que eu vou passar Sabia Sword Dance Beleza Close Combat Fechou Close Combat Beleza Close Extreme Speed Aí, deu boa Qualquer coisa que a gente usar aqui dá boa, né Então Oh, um Protector Tomar bastante cuidado aqui na hora que for andando Pra não voltar sem querer, né Encontramos a Sheryl Parece que nos encontramos de novo Desde o segundo round Antes vai ser batalha É, batalha Sabia Então Sword Dance Aqui em cima dela Meteor Mesh Beleza Aí vem de Blissey Vamos de Meteor Mesh Beleza Vem com você, Meteor Mesh Beleza Vem você Ah, vai ficar nesse Protect chato Aí, deu boa Beleza Sheryl derrotada, né Será que nós vamos encontrar todo mundo que a gente venceu Logo de cara aqui Extreme Speed, hein Deu boa Deixa eu usar aqui um Sword Dance rapidão Só pra buffar um pouco mais o nosso ataque Pior que o Led tá ficando baleado, né Ele tá ficando sem Sem PP já Deixa eu ver se eu tenho algum item aqui de PP Pra recuperar Um Ether Recupera aqui do Close Combat Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que pode ser útil Não Vem pra cá Aqui temos uma plaquinha Fala de Eclipse Square Beleza Ó, mais um Que é batalhar com a gente, véi Aqui dá um Sword Dance Beleza Vem aqui Close Combat Pior que tá tudo sem PP, né Ele tá totalmente Ah, ele fica segurando aí e me ferra a vida, né Beleza Ah, aí ó Ferrou Ainda bem que caiu Ainda bem não, mas Tipo Não tinha mais o que usar, né Beleza Tão com um golpe aqui Fechou Aqui vai tomar Uns golpezinhos de Uh, derrubou Então meu Camerute Nossa, derrubou o Camerute, véi Nossa Senhora Eu Tietê agora pra resolver Ah, não afeta, né Ah, saco Meu, voltamos pra cá, cara Tá, peraí, faz o seguinte Eu vou lá pra Eclipse Square E eu já volto Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.